Estou aqui, prazer muito grande estar aqui, meu amigo, meu amigo de coração, meu irmão Zé Geraldo aqui, está no Empanadas, não é todo dia, não é para casa, e estou muito feliz. Bom, aqui o Empanadas é o nosso espaço de muitos anos, de vindo aqui do mar, o boxe, toda a equipe, o Santinho, o Melo, todos os funcionários, que são pessoas da minha relação, pessoas que eu gosto muito. A gente demora um tempo, porque ele fica viajando, correndo para lá e para cá, mas a gente vê se quando a gente vem aqui, vai dar saudade desses amigos que eu queria. Meu amigo irmão Robson, Empanadas Bar, não tem para ninguém. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui em Empanadas Bar, foi um prazer muito grande. Legal, obrigado Zé, valeu, valeu.